Olha, eu acho isso aqui uma coisa fantástica. Primeiro, pela capacidade de organização, pela capacidade de trabalho que foi demonstrado em chamar esse evento, que hoje é o maior do mundo nesse gênero. Segundo, acho que isso aqui é um espaço fantástico para debate, para busca de novos talentos, um espaço para a moçada que está fazendo esses trabalhos. Fiquei sabendo que só para o prêmio que foi instituído para novos projetos, há 300 inscrições. Então, mostra uma capacidade de criação, uma capacidade de trabalho fantástico. Com certeza, excelentes ideias surgirão daqui. E acho que nós temos que ter uma preocupação de desdobrar isso aqui num outro trabalho, que é manter essas pessoas animadas, entusiasmadas, mantê-las dispostas a continuar criando e, principalmente, fazer isso aqui no Brasil. Não deixar que se evadam os cérebros aqui, que o pessoal vá trabalhar em outro lugar. Acho que é importante desenvolver isso aqui no Brasil também. Nós temos um plano de ciência e tecnologia que está sendo executado. Isso começa com o aumento do número de pessoas que recebem hoje bolsa, incentivo para fazer mestrado, doutorado, mais que triplicamos já o número de bolsas para mestrados e doutorados. A ideia era, inicialmente, dobrar o número de doutores formados no Brasil a cada ano e nós estamos já perto de conseguir isso. A outra coisa é fazer um trabalho de desenvolvimento de inovação nas empresas. Quer dizer, não pode ser só os institutos de pesquisa. As empresas também têm que trabalhar com inovação. E os nossos institutos de pesquisa, todos eles foram reaparelhados, tiveram grandes investimentos. O pessoal teve uma estruturação nas suas carreiras que tornou um pouco mais estimulante trabalhar. Então, acho que com isso, nós estamos dando conta, neste momento, de estimular a produção de novas tecnologias.